O ex-jogador Robinho pode ser preso hoje em São Paulo, após o Superior Tribunal de Justiça decidir que ele deve cumprir imediatamente aqui no Brasil a pena por estupro cometido na Itália. Da capital paulista, o repórter Ederson Rizin tem as informações. O Rizin, a decisão já foi confirmada então pela Justiça Brasileira, né? Bom dia pra você. Foi sim, bom dia pra você, Kátia. Já ontem a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu então que é constitucional que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro pela qual ele foi condenado na Itália. O STJ também decidiu que essa prisão deve ser cumprida de forma imediata. Agora, essa decisão da Corte Especial sobre a prisão vai pra Justiça Federal de Santos, onde o Robinho mora, pra que seja cumprida o que deve acontecer entre 24 e 48 horas. Então existe essa expectativa pra que a prisão dele aconteça ainda hoje. De qualquer forma, a defesa de Robinho deve pedir um habeas corpus pra evitar que ele seja preso imediatamente e que possa aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. A defesa dele ainda pode recorrer da decisão do STJ na própria Corte e também cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, os ministros do STJ, por nove votos a dois, concluíram que Robinho deverá começar o cumprimento da pena em regime fechado. Isso porque se trata de um crime hediondo e com pena maior de oito anos de prisão. Nesse julgamento, prevaleceu a posição do relator, o ministro Francisco Falcão, sobre o cumprimento imediato da pena do Brasil. Ele considerou que, como já não há mais recursos possíveis na Justiça Italiana, e que os recursos cabíveis aqui na Justiça Brasileira não tenham chamado efeito suspensivo. Então, já seria aí possível aplicar a pena de nove anos. A defesa de Robinho já afirmou que não vai se opor a essa prisão, embora vai tentar recorrer. Existe essa expectativa para que a execução da pena seja cumprida ainda hoje. E vale lembrar que o Brasil tem a política de não extraditar os seus cidadãos. Então, a Justiça Italiana pediu o cumprimento da pena dele por aqui.